Tá procurando novidades em primeira mão, dicas, starlists atualizados e muito mais conteúdo sobre o game? É na Dragon Ball Legends Week, faça parte do nosso grupo do Facebook, link na descrição. Fala aí pessoal, Jato na Área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends é o seguinte. Tô voltando rapaziada, e dessa vez temos aqui um time muito querido pela galera aí, uma antiguidade né. Querido, é totalmente sarcasmo. A gente tem uma variação de time mortal. Primeiramente, mano, eu vou mandar um salve pro Gian, mano, lá da mais de 8 mil. Ele que sugeriu esse desafio há um tempinho atrás, só que eu ainda não tinha o Zamasu. E na verdade nem é essa a equipe, porém eu dei uma adaptada pra fazer um time mortal. E já que a ideia foi dele também, eu já mandei um salve aí pra ele. Tecnicamente é um desafio, mas como vocês viram aí no Dragon Ball Legends Week, eu postei até um vídeo com essa equipe, ela tá bem zoeira. Então eu acho que tá mais pra uma JQZ, então a gente tá voltando com mais um episódio da JQZ. Talvez eu traga também o clássico, entre aspas, time mortal, que é com o Frieza imortal e o Vegeta também, se vocês quiserem deixar nos comentários. E sim, eu não tirei nada no banner novamente. Tem uma coisa interessante aqui, cadê? Meu Super 17 meio que foi pra 6 estrelas. Mas os GT não veio não, os novos não veio não. Eu só subi de Androids e vamos ver, né? Tem o Goku Every Day aí, então... Também tem alguns tickets, então talvez tenha como eu pegar o Goku no Goku Every Day e o Vegeta aí não assuma, ou num ticket, não tenho certeza. Mas enfim, lembrando que se você é novo aqui já se inscreve, deixa o seu like e bora pro JQZ. Temos um Fusion, rapaziada, e agora a gente tem um ponto. Eu... é, na verdade é bem perigoso aquele Vegeta ali, que ele tem dano em regen, né? O Super Vegeta. Porém, da última vez aí eu disse que nenhum time me dava segurança o suficiente pra tá enfrentando o Fusion, mas esse aqui dá. Esse daqui eu vou trollar, fio, e partiu. Começou, a gente começou bem aqui, né? Vamos esperar ali... Ai, quase que eu dei uns cliques aqui, coisa bonita. Vamos fazer assim, ó. Muito possível... Eita. Não, beleza, então beleza. Ah, eu vou segurar um pouquinho o Baby. Eu vou tentar focar em usar a minha ability dele, porque aí a gente vai ter muita... Ixi, louco. Não. Fazer single. Não deu. Acho que ele vem de teco. Ai. Atrasei muito. Beleza. Ah, e eu cansei, rapaziada. J Fireplay não existe mais, não. Desculpa, mas quem curtir o J Fireplay aí não tem mais, não. Agora eu faço dez, seis Rising Rush por partida. Eu, sinceramente, não tô nem aí mais. Eu já passei muito estresse. Toda hora eu tô jogando tranquilo, tomo dois Rising no final e defino a partida. Então, é nóis. Poucas ideias. Dois, três Rising Rush aqui. E, mano, tá bom junto. Isso aí, tio. Não tem mais essa não também. Beleza, ele acertou o Rising. A gente pode fazer mais três. E é isso, né? Calma. Ah, se ele levar, ele perde. Na verdade não, mas... Sei lá. Oxi. Ele vai recuperar aqui. Só basta saber se ele já tem... Quê? Rising Rush. Então, tem um Rising Rush. Ixi. Faz o Rising. Não, fez não. Mas aqui a gente já tá com... A gente perdeu um pouquinho da vida do Baby, né? A gente já recupera aqui com... Nem precisa, na verdade, ainda. Calma. Calma. Tá ligado? Você tem ali uma oportunidade de recuperar a vida. Você vai recuperar, tá ligado? Ai. Não? Nossa. Tá chovendo um pouco, rapaziada. Então... Na verdade não é pouco, não. Vai chover bastante. Vai continuar chovendo bastante. Então, se vocês estiverem ouvindo o ruído de fundo. É isso. E... Tá caindo um mundo aqui, velho. Ai. Será que ele tem um especial skill? Não. Vai ser tão da hora se ele fizer Rising, né? Ele não tem a metade da gineração de vida que a gente tem, então... Mas ele vai passar mal. Ai, ai, ai. Boa, moleque. Aí, ó. Não, mano. Travou meu jogo, velho. Fiquei em choque. E a gente tem muita hidração de vida. O Zamasu tá em cover. O Vedito só mata imortal na ult. A gente acertou, né? Ih, meu ar. O bagulho é doido mesmo, irmão. Ô, irmão. Os Amazão aí, ó. É aí, é complicado, né? Mas... Deu até um dano da hora. Olha isso. Interessante. Oxi. Quer saber? Acho que eu vou... Já vou logo curar. Olha aí que legal. Olha a vida de todo mundo cheio. Rapaz, isso aqui vai dar merda. Beleza. Acho que leva. Mosquei. Ele vai usar ult. A gente ainda tem autorizing, mano. Nossa, essa equipe é triste, mano. Não tem frente. Não tem nada. Não tem nada pra ele fazer, tá ligado? Ó. Eu vou colocar os Amazão porque ele vai aguentar mais dano, né? Beleza. Mano. Foda que ele me bateu muito e eu não dou dano, praticamente. Ih, mano. A equipe não morre. O ruim é que ele recuperou um pouquinho de vida ali, mas... Acontece. Ah, e a gente tem um ponto ruim pra gente, eu diria até. Pensei que tinha dado um miss-click. Eu já fiquei em choque. Agora meu jogo travou de novo. Coisa bonita. O ideal seria puxar outra carta, mas não puxou. Não posso fazer nada. Fazer assim, ó. E se lasque. Aqui é trollar, mano. Aqui é full trollagem, velho. Trollagem, cara. É doido mesmo, alemão. Mas tem que trollar, mano. E é só Rising, mano. Minha equipe aqui é full Rising Rush. Full Immortal, full Cover. Acertou dois Rising, cara. Ô, meu Deus. Dois Rising. É sério mesmo? Precisa acertar dois Rising? Vai ter um Cover bacaninha aqui agora? O cara me acerta 300 Rising Rush. E não tá nem aí pra nada. Ó, ele vai trocar agora, obviamente. Não? Ué. Olha, quase que catou esse fedido. Eu acho que dá pra levar. Não sei. Mano. É muito resistente. Uh. O ponto negativo aqui pra gente é que Fusion também é muito resistente, né? Então, não tem muito o que fazer, não. Beleza. Tranquilinho. Ô, meu garoto. Ô, meu garoto. Agora o Piccolo faz a festa. Olha que legal. Mano, essa chuva aí, eu espero que não esteja atrapalhando o áudio, rapaziada. Não é minha culpa, né? Agora não tem muito o que eu fazer, né? Infelizmente. Eu acho que não vai influenciar em tanto. Porque eu tô falando e também tem a música de fundo, né? Então, talvez dê bom. Calma. Nossa, deu ruim pra ele. Acabou. Equipe trollagem, caralho. E, mano. O que eu vou falar dessa equipe? Não teve o que ele fazer, mano. Ele bateu, 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 bateu. E a equipe não morreu, mano. Aí, mano. É isso aí. Eu não vou nem mandar GG, porque eu não mereço o GG jogando com essa equipe. Mas partiu pra essa partida. É. Pelo que parece, a gente só vai jogar com o Fusion hoje, mano. E essa daqui pode ser difícil, porque parece que o cara joga um pouquinho melhor que o outro. Não tem certeza. Não dá pra saber, né? Mas, eu já falei. Não tem muito o que fazer. Ó, só pra via das dúvidas aqui, meio que tem três bônus de def dupla. 22% de Strike Blast Defense, 26% de Strike Blast Defense e 24%, se eu não me engano, de Strike Blast. 22% de Strike Blast Defense. É a equipe totalmente defensiva também. Então, mano. E o Piccolo também dá bônus de defesa. Então, é uma barbaridade. Mas partiu. Começou, ele veio com o Gotenks. Coisa bem estranha. Beleza. Era de se esperar que ele fizesse isso, não é mesmo? Ah, e vocês falam que eu sempre sei que a equipe que o cara vinha. Eu não esperava um Gotenks Legend of the World nem ferrando, cara. Não. Acho que ele vai trocar pro Godita. Não. Tá, beleza. É, o dano, como vocês estão vendo, tá muito alto. Ainda tem duas cartas pra farmar o Rising. Opa, jogou bem. Mas não vai adiantar muito, não, aí. A gente tem muito cover, né, meu parceiro? Nossa, deu ruim. Calma. Não, deu não. Eu jurava que ele ia esquivar. Fiquei em choque, mano. E complicou muito, cara. Os Ramazzo não vai levar. Ainda mais se acertar, né? Aí. Acertou. Não era nem pra eu ter usado a regeneração de vida. Eu usei mais no... No reflexo ali de estar acertando ele com o Rising direto. Mas vai acabar sentindo vida. Tá tranquilo. De boa. E, obviamente, os Ramazzo ainda tem a imortalidade dele. Só que a gente deveria ter levado, hein. Não. Quase que eu me ferrei. Ele vai atacar? Recuperou vida. Ah, tá certo. Ele recupera a vida, né? Qual que vai ser o esquema aqui, ó? Não, não tem como não, infelizmente. Chapa, complicou. Beleza. Não, meu cara. De novo? Não. Aí não, né, meu parceiro? Vamos ver se eu consigo fazer um single. Não, ele não vai cair em single, provavelmente. Eita, fez a... A viadagem ali. Acho que ele vai fazer o... A ult. Então, a gente coloca o Piccolo. Não, beleza. De boinha. Calma. De boa. Ferrou. Ah, não. Acho que ele vai vir com a ult. Sabia. Se ferrou. Recuperamos a vida. O Baby tá com a vida cheia de novo. De boa. O ruim é que ele vai colocar o Godita, né? A gente não vai dar dano. Mas é o que eu tô falando, mano. É full pilantragem a equipe. É juntar o Outerizing aí e fazer o Rising, tá ligado? Agora fazer o Rising certo. E... E é nóis. Ele recuperou a vida dele. Mas eu recupero mais vida, né, meu parceiro? Nossa. Ele não esquivou. A tranca não vai ser muito grande, mas... A vantagem de cor dele é que tá me quebrando, mano. Beleza. Nem tá o dano. Não, meu parceiro. Aí não. Não, meu parceiro. Aí também não. Tá o Rising nele, né? Acho que ele vai acertar esse Rising, mano. Tô falando pra você. Ele vai acertar. Tem certeza. Triste que também o drop de cartas... Nossa, não acertou de boa. Então é isso, né? A gente tá praticamente dependendo do Especial Move. É a única coisa que causa é dano. Então... Tá triste a situação, mano. Calma. Aí, levou. Pensei que nem ia levar. Você tá doido. Os armas vão aguentar bastante dano até. Pelo menos eu... Na verdade, eu não tô botando uma fé nisso, não. Vixe, louco. Chapou o globo. De boa. Ganhamos o Clash. Agora o negócio tá ficando bom pra gente. Percebam aí que tá com 67 cards. E meio. Que tal os... Nossa. Os personagens tá com a vida cheia. Tipo, pá. Tá ligado? Mandar Blast. Personagens, tipo, tudo vida cheia ali. Tranquilão. Como se nada. Dá pra levar os dois nos amas, hein. Mas a questão aqui é levar o Vedito. A base dos amas, digamos assim. O problema é o... É... Único, exclusivamente, o Vedito mesmo. Ele até foi... Foi até interessante ele ter trazido... A base do... Ah, esqueci. Calma. É, aí complica um pouco. O bom... É o que, mano? Obviamente usar amas é imortal. Putz, mano. Tá complicando a nossa situação. Que boa. Vai matar. Isso que é triste. Não posso arriscar... Perder esse especial. O Wilson. O que ele fez, mano? O que ele fez, velho? Se acabar no dano... Eu acho que talvez ele ganhe. Isso aqui não vou deixar acabar no dano. Meu Deus, velho. Tá muito louco. Calma. Beleza. Calma. Beleza. Agora é você, Zamasu. Levou. Não tem nem como. Beleza. Agora sim. A não ser que ele faça três Rising Rush, né? Não vai matar. Porque o Zamasu é imortal. Ele é impracável. E... Agora sim. A gente vai causar um danozinho aí. Bacana. Suficiente, pelo menos, pra acabar. Não acredito, velho. Olha a jogada de mestre aí. Se eu esperasse ele esquivar mais uma vez, ele ia atacar. Então, eu só fui pro lado e esperei ele esquivar uma vez. Foi o tempo que eu consegui trocar pro Piccolo e dar o Brecht. Acho que essa partida foi tipo 10 minutos, tá ligado? É, a próxima partida vai demorar muito também, provavelmente. Então, já vamos sem enrolação pra última partida. Pelo que eu tô vendo, é isso mesmo. A gente só vai jogar contra a Fusion. Bom, esse cara parece que tá ruxando igual louco hoje. Então, talvez ele jogue melhor ainda do que o último. Já foi difícil. Então, é acertar os três Rising Rush ou os quatro que a gente pode fazer. Enfim, partiu. Começou. Não preciso nem falar com qual time que ele veio, né? Beleza. Bora esquivar, né? Não, não vamos não, garoto. Talvez. Talvez. Jogou mal, hein? E eu também joguei, porque eu espamei muito esquiva. É porque parecia que ele ia errar e acabou que ele errou mesmo. Beleza. 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 Eu acho que eu usei a ult. Quer dizer, a minha ability, né? Eu acredito que aqui é a melhor opção a gente trocar pro... Não sei, na verdade. Ah, tá. Eu pensei que não ia levar, velho. Oxe, louco. Não, tá errado. Eu vou segurar o pico um pouco. O que ele vai fazer? Será? Já? Louco e doido, mano. Que eu troco pro Zamasu e recupera a vida. É poucas. Que é basicamente isso, né, mano? Baby tankou legal. Também com essa defesa toda. Não tinha como não tankar, né? Tranquilo. Não tem como ele fazer Ryzen. Não dá tempo, eu acho. Não deu tempo. De boa. Opa. Então a gente não precisa trocar pro Zamasu. Melhor trocar pro Piccolo. E boa. Vida infinita, obviamente. Aí, catou. Olha o estrago. É. Por isso que eu não gosto muito de... Será? Mesmo que ele faça o L, ele tá muito ferrado, mano. Não toma dano. Não existe dano nessa equipe, tá ligado? Isso. Aí eu vou recuperar a vida. Aí acabou. Aí acabou. Ele não tem mais como causar dano. Eu vou causar dano aos pouquinhos, ele não vai regenerar a vida. E eu vou regenerar toda a vida. E eu vou acertar ainda. Porque eu sou uma pessoa. Aqui a intenção é girar o forfeit. Não vou recuperar a vida. Eu vou sacrificar, entre aspas, aí. Isso daí pra gente causar um pouquinho de dano. O cara tá tiltado. Pode ver que ele tá tiltado. Tá atacando igual louco. Tá nem vendo, mas vai ganhar ou perder. Ele tá com raiva de mim. Ó, o perfecto. Vem, vixi. Tão falando, ele desesperou. Ou só tá com raiva mesmo. Meu Deus. Olha lá. Olha isso. Olha lá. Acabou, moleque. Alguém é doido. Tá ligado, meu parceiro? Ó, meu Deus. É uma pilantar. Aí tem. Só é girar o forfeit. É causar ali com que seu oponente se retire da batalha. E a gente conseguiu. Eu não vou nem mandar GG, cara. Porque eu já tô faltando com respeito com o cara. Jogando com uma equipe dessa. Aí não vou mandar GG. Eu não vou, não. Deixa o cara tranquilão. Oxi. Pegamos o top 1000 ainda. Ah, interessante. E, bom. Equipe totalmente troll. Totalmente. Caralhamente troll. Não tem outra. E, novamente, rapaziada. Deixa nos comentários se vocês querem um videozinho solto de vez em quando de Call of Duty Mobile. Pra eu trazer aí um videozinho de Snipples. Aterador Delete. Eu tô treinando com a Sniper. Tipo, não tô jogando nada ainda. Mas, é... Acho que dá pra fazer um videozinho da hora. Pelo menos com a ediçãozinha bacana. Umas duas partidinhas. Então, eu tô prometendo esse video de Call of Duty Mobile há muito tempo. Então, eu vou trazer. Dessa vez eu vou trazer. Vou ver o feedback de vocês. Passar de mil views. Eu trago de vez em quando aí. Porque é justamente essa questão. O público do canal é totalmente voltado pra Dragon Ball Legends. Então, se eu trazer um video de Call of Duty Mobile. Tipo, tem gente que gosta. Eu sei. Porém, o conteúdo do canal é um só. Então, sempre que você troca de conteúdo. Não vai gerar o mesmo feedback do que o seu conteúdo original. Por isso que eu fico sempre com receio de trazer. Porque eu sei que o feedback vai cair muito. Isso pode prejudicar o canal. Então, eu vou trazer um videozinho assim de vez em quando. E, realmente, caso o Dragon Ball venha a falir. Eu migro pro Call of Duty Mobile. Coisa que eu não acho, sinceramente, nem um pouquinho difícil. Porém, tamo aí. Top mil com a equipe totalmente troll. Enfim, esse aí foi o vídeo. Não se esquece de passar na Dragon Ball Legends Week. No DBL Mobile também. DBL Mobile Brasil. Que é também o servidor do Discord e parceiro do canal. Eu vou fundar meu Discord também, rapaziada. Então, fiquem ligados aí. Fundar não. Já tá fundado. Só falta divulgar. A gente vai fazer alguns testes. Enfim, esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento e inscreva-se no canal. Pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Me ajude imensamente na produção de mais vídeos como esse. Talvez se membro do canal ou apoiador no Padrim. E ganhe benefícios como. Grupo exclusivo pra membros no WhatsApp. Nome creditado no final dos vídeos. Participar da série Jogando com inscritos e muito mais. Com dois dias por mês, você já ajuda muito o canal. Link na descrição.